Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Sobre a gestão do BES e sobre o processo de resolução, não me vou pronunciar, porque é conhecida a minha opinião, e se o Sr. Deputado tem dúvidas, seguramente no seu partido terá quem o possa informar com melhor rigor. Sr. Deputado. Aquilo que sabemos é que o Estado em que o Banco chegou em 2017 foi bem aferido pelo interesse que a sua venda sustitutou no mercado. Havia um único interessado. E ainda assim esse interessado só aceitou comprar com a condição de que o Estado lhe garantisse, ou melhor, que o Fundo de Reloção lhe garantisse, o pagamento de várias imparidades que se respeitavam existirem e que não estavam verificadas. E aquilo que o Governo procurou fazer nestas condições, que é ter um prazo limite para vender o banco, sou pena dele ser resolvido. No momento em que era fundamental estabilizar o mercado financeiro para que o mercado olhasse de outra forma para a taxa de juros da República, como aliás se verificou a partir da venda deste banco. E finalmente, quando só havia um único interessado, e todos os outros tinham manifestado desinteressados, aquilo que o Governo procurou fazer foi fixar um teto limite das suas responsabilidades, das responsabilidades do Fundo de Resolução. E foi isso que se fez ao fixar um teto limite dos 3.900 milhões de euros como teto de responsabilidade para o Fundo de Resolução. Segunda questão. O Fundo de Resolução, como sabe, é financiado pelos bancos. Como os bancos não tinham ainda constituído os fundos necessários no Fundo de Resolução, era necessário que o Estado procedesse à concessão de um empréstimo. E é esse empréstimo que está acordado entre o Estado e o Fundo de Resolução e que tem vindo, desde 2017, a corresponder aos pagamentos nos termos contratados com o Fundo de Resolução. Desde novembro de 2015 até agora, das injeções que existiram no Novo Banco, 32% resultaram do empréstimo do Estado, 13% resultaram das contribuições do setor bancário e 55% resultaram de investimentos privados, desde o LME, às obrigações séniores e à operação que esteve na base da venda do Novo Banco. Ou seja, de novembro de 2015 até hoje, do capital injetado no Novo Banco, só 32% resulta de empréstimo do Estado. Dirá, bom, mas esse empréstimo ninguém acredita que é empréstimo, porque é um empréstimo a larguíssimo prazo. É verdade, é um empréstimo a larguíssimo prazo. Mas há uma coisa que rende todos os anos juros, que é o pagamento dos juros desse empréstimo. E até ao momento o Estado já recebeu do Fundo de Resolução 500 milhões de euros do pagamento dos juros. Se o Sr. Deputado me perguntar assim, mas acha, Sr. Primeiro-Ministro, que isso é uma situação maravilhosa? Não, eu diria mesmo, Sr. Deputado, isso é uma muito má situação. É uma má situação que resulta de um processo de gestão privada do Banco, do processo de resolução e do processo como o processo de resolução foi conduzido até à sua venda em 2017. É verdade. Agora, a questão que nós temos que pôr é saber, se não tivéssemos vendido em 2017, teríamos ficado melhor com o Banco resolvido ou teríamos ficado pior se o Banco tivesse sido resolvido? Sr. Deputado, eu não quero comentar o que fizeram os meus antecessores. Agora, relativamente ao que nós fizemos, não tenho a menor das dúvidas. Para o Banco, para a economia portuguesa, para a imagem externa do país, a venda, como foi feita em 2017, foi o melhor acordo possível face àquilo que estávamos a vender. Proloca depois o Sr. Deputado verdadeiramente uma questão, que é saber. Mas os senhores, quando pagam ao fundo de resolução, têm a certeza do que estão a pagar? Bom, há uma coisa que nós sabemos. Nós pagámos os 850 milhões de euros que foram inscritos no Orçamento de Estado e aprovados na Assembleia da República como montante a pagar este ano. Ponto 1. Ponto 2. Que as contas do Novo Banco relativo a 2019 foram auditadas, em primeiro lugar, pelo auditor oficial, que é a Ernest Sanyang, que foi da Auditoria às Contas. Em segundo lugar, pela Comissão de Acompanhamento designada pelo Novo Banco, que integra o Dr. José Brassinha Vieira e o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Conta. E em terceiro lugar, ainda pelo agente verificador, que é o Oliver Wyman. Portanto, houve estas três verificações. Quanto às imparidades, e se elas existem ou se elas não existem, quem tem respondido a essa pergunta é quem sobrevasiona o Novo Banco, que é o Banco Central Europeu. E é o Banco Central Europeu que tem reconhecido não só essas imparidades, como muitas vezes tem imposto o reconhecimento dessas imparidades. E é nesse quadro que o Fundo de Resolução aceita qual é o montante de injeção de capital a realizar, que neste ano era de mais de mil milhões de euros, e a parte que corresponde ao Estado emprestar ao Fundo de Resolução de 850 milhões de euros. Para além disso, esperemos ter todos muita saúde para podermos estar pagos para confirmar que os bancos vão efetivamente, como lhes cumpro, pagar ao Fundo de Resolução o empréstimo que o Estado fez e o Estado ser devidamente reembolsado destes adiantamentos. Muito obrigado, Sr. Deputado.